Tempos que perdi, eu vou tentar resgatar Assumo atentamente, vou respeitar Quem faz o gol chorar, chora também Decepção é traição, isso não faz bem Olha só o ferido, digo todas as favelas Catrizou a ferida, ele deixou sequela Na estrada da vida, uma dura caminhada Aprendi viver sem dar mancada Meus pais falavam, nem escutavam Só se dava cota, no perigo estava Deixava de estudar pra poder sair Deixava de trampar pra poder curtir De bote em bote, tomando capote De lado a lado, no barco furado De esquina a esquina, entupina na arena Aonde que eu estava, que eu não via O lado obscuro que vivia Mas sofri da caminhada até o fim Um brinde companheiro pros teps que vão fim Presença constante, a duvidar de alguém Me apego em Deus, isso me faz bem O som do rap, a letra do juízo Se liga de ouro, corra atrás do prejuízo O mundo é escola, como o nível é aberto Faz parte da vida, ando correto, correr, correr Agora estou aqui, entre altos e baixos Resolvi seguir Com disposição, de cabeça erguida Canto meu rap, sigo meu caminho Ligeiro com os coxinha, não ando sozinho Tô na quebrada, minha má sintonia Liberdade e sonho faz nascer harmonia Uma queixada matou mil Como é, ninguém viu A muralha caiu Compacto pro fraco, fiquem forte O som de vênia, mas o homem de sorte Tempos que perdi, só adrenalina Bebida, droga, a nicotina O bem e o mal, dois pensamentos Se vacilasse, era só lamento A maldade na noite, estava presente Olho por olho, dente por dente Alguns não enxergam, várias parado Inimigo invisível, na madrugada Manter a calma e não me apalar Nesse mundo louco, vou te falar Vivia o barato, a todo momento Muitos queria, tá no movimento Só o zolé, pra não ser pego no 12 O tempo perdido, foram mais de 14 Hoje procurei parar, mudar de verdade Só os amigos que deixaram saudade Recuperação, muitas portas fechadas É preconceito, não é conto de fada Nunca achei que seria suave Os moleque na Febem, eu mando um salve Os jovens tão aí, querendo trabalhar Com o exemplo, o meio salão, tá mais fácil roubar Enquanto a ver, diferença social Esse mundo pra muitos, é uma real A TV te mostrou, você captou Em que cena a criança se revoltou Na direta, ando consciente Passo-se a light, serei sempre o delinquente Sobrevivi a vários perigos Obrigado Deus, por tá comigo Meus rolê, hoje minha inspiração Na escola da vida, aprendi a lição Tempos que pedir, não vou recuperar Século XXI, a missão é prosperar E aí quebragas, é desse jeito hein A negre tá na cena Não se iluda com a maçã do mundão hein Firmeza coisa nostra, é desse jeito Tchau Tchau